Para com esse barulhinho aqui, lazareta! Interrompemos nossa programação para uma coletiva do excelentíssimo presidente Bolsonaro. Mito! 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 Deixa eu primeiro fazer selfie aqui, quem quer selfie comigo? Quem quer selfie? Olha o selfie aí! Olha o selfie aí! Olha só pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo. Alguma pergunta de jornalista aí em você? Pode perguntar um. Presidente, eu queria saber como é que o senhor vai acabar com o desemprego com dólar a 5 real? Olha só a pergunta desse babaca de esquerda. Dólar a 5 real, porra! Olha só, o dólar tá aí pra ser servido, o dólar tá aí pra acompanhar a inflação, caramba, tá ok? Tu é de que jornal, safado? É, eu sou do diário de Curitiba. Diário de Curitiba? Olha só, o segurança tá falando que esse aí é o Lula disfarçado, porra! Caramba! Como é que vocês me reconheceram, porra? Como é que vocês me reconheceram, porra? Só pelo bafo, porra! Olha, eu queria saber de você, ô Tonçonário. Você que nem piolho na cabeça do Paulo Guedes. Sabe o que ele fez? Ele encheu o bolso dos banqueiros com dólar a 5 real e o povo comendo ovo que nem cascavel no ninho de rolinha. É isso aí. Lula, não adianta disfarçar! A prisão é seu lugar! Lula, não adianta disfarçar! A prisão é seu lugar! Lula, não adianta disfarçar! A prisão é seu lugar! Acerta, adianta disfarcer, tá ok, presidiário? Olha, não me chama de presidiário que eu te chamo de miliciano, tá bom? O dólar pode estar a 5, mas o povo não precisa de dólar porque o povo gasta em real, babaca, tá ok? Olha, o pessoal não gasta em dólar, mas come pão e pão é feito de trigo. E não sei se o senhor sabe, mas o nosso trigo é importado da Argentina, seu Zé da Faca! O governo afundou nos 16 anos que vocês ficaram aí, tá ok? Aliás, se continuasse, isso aqui ia se chamar cubrilha, que era mistura de Cuba mais Brasília! Não tem graça não! Não tem tudo! Não tem graça não! Senhor presidente, o senhor não está assustado com a presença do ex-presidente Lula no meio dos seus apoiadores? Eu não tenho medo de macho, porra, tá ok? Eu sou selva! Eu tô espantado como é que esse rato conseguiu entrar aqui, já que a nossa segurança coloca ratoeiras pra esse tipo de gente, é isso que eu tô espantado! Olha, o senhor não me chama de rato, porque rato tem rabo, e o único rabo que eu tenho é o rabo de galo que eu gosto de tomar durante o lanchinho. Alguém aí tem um rabo de galo? Alguém! Fora! 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 Você deve ter muito ciúme de mim, porque eu sou popular tanto quanto você foi, porra! Olha, eu quero dizer que eu continuo muito popular. Nunca na história desse país teve um homem mais honesto do que eu. Nem juntando a honestidade de Cunha, de Garotinho, de Pezão e do Menino Cabral, não dá o Lula. Presidente, presidente. Tira uma selfie comigo, porque esse cara aqui que anda com ele já tentou roubar duas vezes meu celular. O que é isso? Antes que ele leve. O que é o Lula? Antes que leve o celular da moça aí, pô. Para com isso, pô. É isso aí, irmão. Presidente, uma perguntinha aqui. Qual que é o motivo do seu número 38 ser o número do seu partido Aliança Brasil? Sendo que 3 mais 8 é igual a 11. E 11 é um atrás do outro, não é não, presidente? Conta essa daí, vai, presidente. O que é que sabe? Ela tá me chamando de boalhada, pô. Mas você tem razão, pô. 3, 8 é 11, 11 é um atrás do outro. Vou mudar a partir de agora para 31. 3 que representam meus 3 filhos e 1 que sou eu, o dono do partido. Olha, o senhor quer saber que... Mito! Que para, para com esse negócio. Para com esse negócio. Mito! Vocês nem sabem o que é mito. Eu quero dizer uma coisa para você. É bom que você falou desses garotos aí dos seus filhos que vão acabar te derrubando. Aliás, a sua popularidade tá caindo muito. Tá lá na chinela. E quero dizer uma coisa. Que eu vou voltar. É isso aí, meu povo. Eu vou voltar. 2022 eu tô aí. E você de novo, presidente desse país. Tá certo? E eu vou me embora. Peraí. O que é isso? Tá ouvindo aí? O que é isso? Isso é o Uber que veio te buscar aí. Peraí. Uber com sirene? F.O.I. Fui. Tchau. 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 Tchau.